Rap com salada, queijo branco e mussarela. Ela nunca tinha comido, então eu tava torcendo pra ela... Mano, tinha uma época... Antigamente morava todo mundo junto. Lá veio eu com essa história, né? Cadê o vídeo, ô Reizinho? Antigamente morava todo mundo junto. Eu, minha mãe e meus irmãos. Que são quatro. Quatro comigo, né? Minha mãe casou, queria parar de morar de pagar aluguel e foi morar na roça. Com o marido dela, pra ela não ter que pagar aluguel. Tá lá até hoje, inclusive. E nesse lugar não tinha internet. Então meus irmãos pegaram uma casa. Isso lá em Paraty, né? Meus irmãos pegaram uma casa pra dividir. Entre eles três. Porque lá não tinha internet, né? Aí vocês já viram aquelas fotos que eu tô jogando na varanda e tals? Eu fiquei um tempão na casa da minha avó. Tchau, Vi. Comprar água, por favor. Liga a máquina. Tchau. Eu fiquei um tempão na casa da minha avó porque lá tinha internet. Então eu tinha que ficar jogando na... na varanda, tá ligado? Só que minha tia ela já não aguentava me olhar pra minha cara. E eu fui pra casa dos meus irmãos. Achei um cantinho lá pra mim e fiquei dormindo lá. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas, pra comer, tá ligado? E lá cada um tinha a sua coisa. Cada um tinha a sua água. Cada um tinha o seu biscoito. Cada um tinha não sei o quê. E eu tava começando... Mano, eu tava começando tipo assim, a passar a fome porque eu não tinha o que comer e meus irmãos não davam nada pra eu comer, tá ligado? Aí eu liguei pro meu pai contei pro meu pai o que tava acontecendo e meu pai mandou dinheiro pra mim pra poder eu comer, né? Porque eu tava ficando sem comer. Minha mãe tava levando... Minha mãe começou a levar almoço pra mim todo dia e eu me virava com isso. Aí teve uns dias, né? Mas eu vou falar desse um dia específico. É... Meu irmão foi no mercado e comprou um monte de biscoito. Passatempo, traquinas e vice-versa. E aí eu pedi pra ele o biscoito. Ele me vendeu o biscoito. Um pacote de biscoito. Ele me vendeu um biscoito. Vocês tem ideia que meu irmão me vendeu um pacote de biscoito? Vocês tem ideia disso? Eu com fome... Tipo assim... Hoje em dia você é rica e ele chora. Não, hoje em dia todos eles me devem. Todos eles me devem. Não, exceto um. Um não me deve. Os outros dois me devem. O jogo virou, né? Mas, cara... Eles não me davam comida. Não me davam. Eu ficava com fome e ele só me dava se eu vendia. Aí tinha uma pizza lá em Paraty que vendia que era por 10 reais. Era 10, depois foi pra 12, depois 14, depois 20. Hoje em dia nem sei se existe, nem sei quanto tá. E era muito boa. Foi, filho. Aí, o meu irmão me vendia 2 reais o pedaço da pizza. 2 reais. E a pizza custava 10 reais. Se eu não tivesse os 2 reais pra comprar o pedaço da pizza, eu não comia. Ele não me dava o pedaço da pizza. O que foi, filho? Você ia ficar no colo da mãe? Não. É, juro pra vocês. Empreendedor, é. Hoje em dia tá lá duro, né? Me devendo mais de 5 mil reais. É. Empreendedor. Esse empreendedorismo não deu muito certo, não. Então, por isso que eu falo. Eu não sei como que não morreu ninguém. Sinceridade. Porque, porra, eu cobrava juros. Daí, quando a gente morava tudo junto, antes de cada um ir pro seu canto, é... Pode, Leandro. Quando a gente morava junto, esse eu já contei várias vezes pra vocês. Eu tinha que limpar o quarto pra poder jogar. eu tinha que ir no mercado. Se eu não limpar esse quarto dele, eu não jogava. Se eu não fizesse macarrão salsicha pra ele, eu não jogava. Porque eu não tinha PC, tá ligado? Eu tinha que fazer macarrão salsicha, eu tinha que fazer brigadeiro, eu tinha que fazer comida, eu tinha que limpar o quarto. Senão, eu não... Eles não deixavam mexer no PC deles. E era assim, eu sentava no PC e eu não podia sair. Se eu saísse, ele ia pro PC e eu perdia, tá ligado? Então, mano, eu ficava a hora sem comer, eu ficava sem ir no banheiro pra poder ficar jogando. Porque eu não tinha computador, tá ligado? Aí, depois de um tempão, o meu irmão vendeu o PC dele pra minha mãe e pra minha mãe me dar. Que na época era um em três da quinta geração, eu acho, eu não lembro. Aí, minha mãe vendeu, meu irmão vendeu o computador pra ela, ela me deu o computador, aí foi o primeiro meu computador que eu tive. Entendeu? Ele vendeu pra minha mãe o PC. E hoje em dia, o PC antigo que eu tenho, que era um i5, era um i5 bom até, eu dei tudo pra ele. Pra vocês verem como estão as coisas.